Esse é o Debucracia na Teia, nós estamos recebendo hoje o meu amigo William Corrêa. Muito bem, grandes amigos mesmo. Jornalista, gestor de televisão, uma das cabeças mais importantes de jornalismo do Brasil. E, William, a gente conversa aqui sobre esse vínculo entre mídias sociais e política, mas eu queria te fazer uma pergunta talvez um pouco precisa, mas que dá para a gente conversar. Fala-se muito de independência do jornalismo. Por que é comum se dizer que uma emissora pública, o jornalismo tem que ser mais independente ainda do que uma emissora privada? Não que também tenha que ser independente, mas que na emissora pública isso seria uma questão mais dramática. Você concorda com isso ou você acha que isso é mito? Não, não concordo. É mais mito, Ponder. Eu vou te explicar por quê. Primeiro a gente tem que entender esse perfil, essa característica de emissora pública. O que o cidadão ou o que o telespectador nunca lembra, talvez não lembre, eu não vou falar quem não conheça, porque muitos sabem disso, é que toda emissora é pública. A concessão é pública. A concessão é pública, sim. Mesmo as emissoras privadas, elas têm que ter uma permissão do governo para operar. E essa permissão é renovada a cada 15 anos. É o Ministério das Comunicações que define se essa emissora está cumprindo o seu papel público. E aí é que mora o perigo. Aí é que entra essa questão que você me perguntou com a relação do jornalismo. Quando uma emissora recebe o direito do governo de operar, ela tem que estar dentro dos princípios de programação, que está dentro da Constituição. A gente nunca lê, o brasileiro conhece pouco de lei, de legislação. Também é a Constituição enorme, né? É, a Constituição enorme. Mas o problema é que o que fazem com a Constituição, os penduricalhos, as leis. Porque a Constituição em si é pequena, né? Só que são tantas leis que são agregadas diariamente na Constituição que ela acaba ficando enorme. Mas nesse caso específico da televisão é o artigo 221. Quer dizer, é muito próximo, é muito pouco. São poucos artigos e ali já tem falando da previsão da programação da televisão. E o que é essa previsão? Ela tem que ser fundamentada nos tripés que a gente conhece, nos tripés políticos, que é a educação. Ela tem que ter um caráter cultural. Ela tem que fomentar as artes. Todos os canais. Todos os canais. Elas têm que ser informativas também. Elas têm que promover a integração da cultura nacional com a cultura regional. Ela tem que ter um caráter social de prestação de serviço. E geralmente não é isso que a gente vê nas televisões. Quando elas são montadas ou quando elas têm a outorga permitida, o que elas fazem? Elas vão freneticamente atrás do dinheiro do mercado. E atrás do dinheiro do mercado significa ter audiência. E ter audiência desenfreadamente, sem pensar nessa característica pública da televisão, é você fazer programas sensacionalistas. que hoje, inclusive aquele livro que eu publiquei, Jornalismo Ainda é Cultura, que você participou, é uma crítica que eu faço isso. Eu faço uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Jornalismo Ainda é Cultura? Jornalismo Ainda é Cultura? Ainda é cultura? E aí a gente esbarra nesse momento. Quer dizer, todas as emissoras deviam ter essa característica pública. E quando elas têm essa característica pública, elas têm a característica de um jornalismo independente. Porque está lá na Constituição que deve ser informativo e não subjetivo. Então, a partir daí, nós podemos definir o que se aprende dentro da universidade. Na universidade, quando a gente conversa com alunos universitários, os professores tentam dizer isso. Vocês têm que fazer um jornalismo independente, verdadeiro. Mas dentro da universidade, já há patrulhamento. Então, essa independência é quase um mito. É mito. É por isso que eu falo que é mito. Porque tem vários mitos que se encontram aí. O mito da pessoa, da vivência, do dia a dia. O mito do profissional jornalista. O mito do seu eu. Então, quando você vira um jornalista de televisão, mesmo privada ou pública, você já tem a sua subjetividade ali imposta. O que faz é o seguinte. Quando você tem uma emissora pública, você publica nesse fato característico. Emissora pública, que o Condé está dizendo, é a emissora que é sustentada pelo governo. Sim, como a TV Cultura, por exemplo. Como a TV Cultura. A TV Cultura ainda é um pouquinho mais pública, na teoria. Porque ela tem um conselho, então ela tem uma certa independência do governo do Estado de São Paulo. Mas ela é uma emissora com característica pública. E aí, quando ela tem essa característica pública, a gente espera um jornalismo independente, sem subjetividade, que abrande todos os lados, não só dois, todas as posições. E aí, quando eles conseguem fazer isso, o que acontece? Você tem uma coisa um pouco mais próxima do que se aprende na universidade, que é a independência. Mas, mesmo assim, ela tem uma subjetividade. Vamos lembrar a TV Cultura. A TV Cultura, quando muda o governo, se bem que no governo do Estado, tem muito tempo que não sai do governo do PSDB. Sim, ainda que agora esteja bem diferente. O PSDB do Alckmin não é o PSDB do Dória. Exatamente. Até porque o PSDB do Alckmin é um PSDB que eu acredito que dá mais liberdade. O PSDB do Dória já é um PSDB um pouco mais firme, um pouco mais forte, mais... Que faz mais ingerência. Que faz mais ingerência. Não é nem tão forte que o do Alckmin também era forte. Que ativa mais ingerência. Mas vamos a EBC, que era o canal do governo federal. Quando estava na gestão Lula, petismo, era completamente diferente da última gestão do Temer. Então, ali você já vê que há uma tendência de mudança, mesmo nas TVs públicas, dessa independência do jornalismo, que não existe em lugar nenhum no mundo. Então, assim, a TV pública correria o risco de... Porque é uma coisa que muitas vezes se fala com relação... Você falava muito ao canal do Lula, como se fala do Lula na época, que a gente viu a EBC. E a TV Cultura, assim, o medo de que essas emissoras virem o que se chama chapa branca. No sentido de que... Assessoria de imprensa. É, que a emissora vira assessoria de imprensa de quem está no governo. Do governo, é. E isso daí, do ponto de vista... Quando você está falando do jornalismo, isso não é um risco a mais que o jornalismo de uma emissora dessa vire chapa branca? Total, Pondé. Concordo plenamente com você. O que fizeram com a TV Cultura para que ela não seja esse jornalismo chapa branca? É colocar um conselho. A TV Cultura, hoje, ela tem um conselho de 48 membros, 47, o 48 é o presidente da própria emissora. Esse conselho, ele é um conselho plural. Tem parte escolhida. Parte dela é da estrutura do governo do Estado, que aí reitores de universidades públicas, estaduais, ou até mesmo federais. Aí você tem secretário de comunicação, secretário de cultura do Estado. Mas você também tem os representantes da sociedade civil lá dentro, inclusive representantes dos próprios funcionários. Esse equilíbrio, essa tentativa de equilíbrio, é que dá uma certa liberdade ao jornalismo da TV Cultura de ser independente. Seria uma aplicação da teoria política americana de criação de freios e contrapesos dentro da administração da TV. Exatamente. Então, se você pegar os últimos períodos da TV Cultura, você vê que ela tem mudanças muito expressivas. Ela teve períodos que ela era mais esquerda, teve outros períodos que ela era mais direita, teve outros períodos que ela era mais centro. Então, você vê que o jornalismo também passa por isso, não é, Ponder? Então, é mais... É um negócio complicado de você querer ser independente, ter essa independência que a gente persegue dentro mesmo da universidade. Mas isso, de qualquer jeito, é aquele tipo de coisa que a gente fala como a cenoura na frente do burro. Você nunca consegue chegar, mas o burro vai atrás dela. Porque, assim, do ponto de vista de quem tem expectativa com relação a um canal público, no caso Cultura, o IBC, é de que as TVs privadas estariam servindo ao mercado. Isso. Certo? Exato. Elas estariam servidas ao interesse de quem fabrica sabão em pó e paga aquele programa e tem que elogiar o raio do sabão em pó. Exato. Essa é a natureza da propaganda. Enquanto que um canal como a Cultura, o IBC ou qualquer outro, ele estaria livre porque ele não depende... De anunciante. É, de anunciante. Não há imposição. De vender o sabão em pó. Ele não tem que vender sabão em pó e falar bem do sabão em pó. Porque ele seria do Estado. Mas não há aí um novo mito, que é a ideia de que porque é do Estado a independência está mais preservada? Deveria. É, em tese. É isso que se espera porque é do Estado. Deveria. Qual que é a grande vantagem de uma TV pública, de se praticar jornalismo na TV pública? Aí eu falo com uma certa propriedade, porque eu fiquei sete anos à frente da TV Cultura. O que que é? Você tem uma certa liberdade de pensar a pauta. Lá, quando a gente está na reunião de pauta da emissora pública, no caso da TV Cultura, nas reuniões de pauta a gente falava assim, o que que é interessante, o que que é importante, o que nós queremos mostrar para o nosso telespectador? O que que ele precisa saber? Nas TVs privadas, na sua grande maioria, não estou dizendo que todas são assim, na sua grande maioria, o que que nós vamos mostrar para o telespectador que dá audiência? Sim. Por isso que se esbarra sempre no crime, na desgraça alheia. Porque as pessoas gostam de ver o crime. Exatamente. Lá na cultura, não era bem assim. Você faz, olha, esse tema político, se tiver um tema de violência, até que se trata o tema de violência, mas são as consequências, o fato, por que que aquele tema ocorreu. Não é sensacionalista. Não é sensacionalista. Não é, sim, pura e simplesmente, botar a briga do vizinho, botar o acidente, o número de mortes. Mas na redação normal, a redação de uma TV privada, quando chega um resultado de um acidente, então houve um acidente de ônibus, quantas pessoas morreram? Uma. Não, eu estou no cego. Não tenho tanto sangue. Mas quantas, 30? Opa, então isso aí está bom. Então, William, eu queria, assim, vamos cercar o campo mais ainda, porque, no caso da TV Cultura, a TV Cultura é muito carregada de expectativa por parte das pessoas. Sim. As pessoas, aqui em São Paulo, pelo menos, é uma ideia assim, tipo, não, a TV Cultura é uma TV inzenta. E é minha. É, porque é pública. É, de cada um. Como que você acha que a gente pode fazer a gestão para realizar essa independência? Você estava falando, por exemplo, da escolha de pautas. Isso. Então, se a gente pensa numa estrutura de um canal público, então, assim, como que você realiza materialmente, do ponto de vista do gestor, essa independência? Então, o que a gente pensa, por exemplo, daqui para frente acerca da TV Cultura? O que você acha que vai acontecer com a TV Cultura e com o jornalismo? Ele está, vem eleição, 2022, a política no Brasil é cada vez mais polarizada. Você acha que é possível se pensar num canal público servindo ao governo? Não deveria ser política de Estado e não de governo, a TV Cultura? Exatamente. Ela tem que manter um distanciamento do governo. Sim. Esse distanciamento é importante para ela ter exatamente essa característica de pública, né? Porque se eu sou um contribuinte, um ser contribuinte que paga os meus impostos, e eu tenho uma TV que usa esse dinheiro que eu pago nos meus impostos, eu tenho o direito de querer que essa televisão não defenda nem esse nem aquele governo. Sim. Porque nenhum governo merece o meu dinheiro. Porque eles estão lá para trabalhar em prol de todos nós. Há uma confusão no Brasil em relação a isso. Os caras entram no poder e eles acham que eles são o poder. Não. O poder são nós, brasileiros, que votamos e escolhemos. A democracia é assim, né, Paulo? É, soberania popular. E soberania popular. Então, se eu sou soberano, eu tenho o direito de querer um jornalismo independente. Então, no meu caso, por exemplo, o que eu vejo para uma TV, o que seria ideal para uma TV pública? Eu acredito que a atualidade, o momento atual, é muito importante você ter essa independência e mais ainda. O Brasil é um país muito carente de educação. Nós temos como função, o jornalista, de prestar um serviço social que nós abrimos essa conversa aqui falando da característica de uma TV pública, o que está na Constituição. Então, se temos essa função, nós temos que buscar um pouco e mexer com essa população para que ela comece também a fazer certos questionamentos em termos da vida em si. Reflexão. Reflexão do social, da sua vida profissional, do seu mundo político, econômico e tal. E o jornalismo da emissora pública tem essa característica e deve ter essa característica, de fazer essa pessoa também pensar. E aí que entra o tal do jornalismo reflexivo, que era tão elogiado pela TV pública e, no caso, da TV cultura. Hoje, você vê nas mídias sociais, o jornal mais visto pelas mídias sociais é o Jornal da Cultura. Por quê? Porque essa nova geração quer algo diferente. Essa nova geração quer a pluralidade. Essa nova geração quer a reflexão. Essa nova geração quer questionar. É porque, inclusive, ela vê hard news no celular. Exatamente. Nós estamos na geração do eu, Pondé. Antigamente, as pessoas produziam, era a geração do nós, né? O cara produzia um material ou construía esse tênis aí que você está usando e jogava a goela abaixo. Hoje, não. Eu quero o tênis que eu penso. Você tem que produzir para mim. Eu não vou absorver o que você não quer. A mesma coisa é a televisão. É uma via de mão dupla. E o Jornal da Cultura, quando você faz um jornal reflexivo, você tem essa via de mão dupla. Principalmente que ele abre diálogo para o telespectador. É, mas um jornalismo reflexivo não é, de certa forma, um jornalismo mais difícil de você conter? Mas é por isso que é bacana. Não há um risco grande. Aí você me fala assim, e governos querem um jornal reflexivo? Então, não existe aí uma tensão, uma contradição? Existe uma tensão. Inclusive, existe uma tensão dentro da própria emissora TV Cultura. Sim. Em relação a isso. E aí, vamos dar liberdade suficiente para que chegue lá um Pondé e fale do governo federal, do governo do Estado? Isso deve passar na cabeça dos nossos gestores públicos. Eles têm um certo medo. Você vê quantos telejornais no Brasil, em TV aberta, faz esse tipo de reflexão? Nenhum. Nenhum. Só a TV Cultura. E mesmo assim, vai haver ou houve uma diminuição nesse ponto de reflexão. Então, aí nós estamos dizendo o quê para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui? Olha, na verdade, o que se quer é tornar as pessoas menos instruídas. E assim... Menos ser pensantes. Então, William, qual é a diferença entre um jornalismo que trabalha com especialização e um jornalismo que trabalha com reflexão? Você foi âncora, sete anos, e chefe do jornalismo na TV Cultura, afora outras experiências também na área. Qual é a diferença entre você fazer um jornalismo em que você está refletindo e um jornalismo em que você está explicando melhor uma questão só? Entende? Entendo, entendo. É aquela coisa da subjetividade. E aí você tem que ter muita responsabilidade também para você ter contemplado ali todos os lados da notícia. Quando você faz um jornalismo, que é o que a gente falou, jornalismo objetivo, que é esse que você falou aí, factual, objetivo, você apenas é um observador do ambiente. Você traz aquele ambiente e joga para as pessoas e quem faz a sua conclusão ou faz a reflexão é quem está em casa. Quando você pega dois especialistas que pensam de posições distintas, coloca na frente de uma televisão, traz o assunto objetivo e eles colocam a sua visão, aí você está transformando aquele jornalismo, está dando amplitude um pouco maior daquele jornalismo. Porque quem está em casa ia ter uma certa absorção daquela matéria tão objetiva que talvez não chegasse a essa reflexão que o jornalismo fez. Que eu tenho o Pondé falando uma coisa e tenho o outro dizendo outra coisa. E em casa, o que você acha? Você vai para algum lado, ou talvez não seja nem para um desses dois lados. Mas quando eu dou um produto único, ele é absorvido como entretenimento, né? A gente fica na frente da televisão, vê uma novela e não pensa em nada, só assiste. Ou tem alguém que vai e conta o que está acontecendo. Aquilo ali passa. Vai subir o preço, vai descer o preço. E você acaba não questionando, ai que coisa, vai subir o preço lá do arroz, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir comprar. Agora quando o cara fala, vai subir o preço do arroz, por que não fizeram a política lá de infraestrutura para escoar o arroz? Aí começa, aí tem um problema. Aí a população fala, peraí, o arroz vai subir é porque esse governo foi uma porcaria. Aí começa as reflexões. Esse é que é o problema do jornalismo reflexivo, né? E aí quando se busca um jornalismo mais objetivo, que também tem a sua valoração em televisão, eu também concordo que deve ter, deva ter. Até para você se isentar de certos aspectos, aí no caso de TV privada, você tem um anunciante, quando você faz uma reflexão, você pode bater naquele anunciante e aquele anunciante acabar tirando o dinheiro da televisão e essa televisão tendo que demitir ou tendo que perder ou perdendo a sua força ou sua estrutura. Mas o que nós estamos falando aqui é um jornalismo adequado para a TV pública. Sim, claro. Ele não precisa de anunciante, ele já tem o dinheiro do governo. A TV pública tem a função de instruir quem está do outro lado e causar esse desconforto mesmo. É que, quando você usou algumas vezes a palavra democracia, a ideia de que a democracia é um regime que trabalha o ruído. Isso. E esse ruído, ele é claro, você tem distintas qualidades de ruídos, né? Não é todo o ruído que é, digamos assim, interessante. Mas, uma coisa que se discute muito em jornal impresso, e eu não vejo porque se a televisão seria diferente, é que hoje as pessoas têm acesso a informações numa velocidade, numa quantidade gigantesca. É. Ao mesmo tempo que você precisa, cada vez mais, de referências analíticas do que está acontecendo. Então, você acha que a TV também tem essa necessidade, como o jornalismo impresso tem, de ter espaço para análise e não só para o dado da rádio news? Porque a rádio news, assim, a pergunta é, se você pensar numa população, grosso modo, que está abaixo de 30 anos de idade. Isso. Tá? Essa população, grosso modo, abaixo de 30 anos de idade, ela precisa de alguém que só leia o teleprompter para ela? De jeito nenhum. Então. É uma prova disso, são as mídias digitais. Essa nova geração vê menos possível televisão. Sim. Eles procuram conteúdos on demand, né? São conteúdos que eles escolhem no momento de assistir. Eles podem ver uma televisão, se essa televisão não, é o que eu falei no início aqui, hoje ninguém aceita mais a imposição. Nós estamos na geração do eu. Não venha me impor o seu conteúdo, que eu não quero saber do seu conteúdo. Eu quero participar do seu conteúdo. Por que eu tenho que absorver em casa a informação que é dada pelo jornalista e não posso questionar aquele jornalista? A pessoa que está em casa, e essa nova geração, está pouco se lixando para isso, Pondé. Se ela não encontra na televisão isso, ela vai desligar a televisão. Você vê um jornal da cultura, nove horas da noite. Você vai ter um jornal que todo mundo já sabe do noticiário do dia inteiro. Já tivemos 15 jornais só de TV aberta. E no celular já vê um monte de notícias. Eu estou falando só de TV aberta. Fora internet. Um milhão de notícias. Todo mundo é fazedor de notícias hoje em dia. Claro que você tem as boas e as ruins e os idiotas. Aquelas coisas todas que a gente sabe de internet. Mas, veja só, aí você chega nove horas da noite. Você vai dar de novo aquela notícia? O que você vai alterar naquela informação? Então é essa reflexão que é importante em nove horas da noite. E aí que vem aquela coisa. Por que o jornal da cultura é tão seguido nas mídias digitais? Por causa disso. Porque as pessoas se identificam com aquele produto. Hoje as pessoas querem fazer parte das questões brasileiras. Pela primeira vez na história, o brasileiro sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja só. Hoje o jornal impresso não morreu. Por que o jornal impresso não morreu? Por que você ainda lê o jornal impresso? O jornal impresso na internet. Sim. Ou no papel. Porque tem a opinião. Sim. Ele extrai a opinião do jornal impresso para você. Ele vai morrer. Ele acaba. Ele acaba. Isso é bem uma discussão do jornal. Ele acaba. A mídia impresso. Hoje, quais são as figuras que têm milhões e milhões de seguidores na internet? É a televisão? Não é. São as pessoas. É o você. É o Vila. É o Carnal. É o Cortella. É o Gentili. É os outros. É o Felipe. Não sei o quê. São essa nova geração ou as pessoas que pensam algum Brasil ou falam sobre assuntos variados, mas que são elas que impõem a sua opinião e as outras e ela vai adquirindo seguidores. Se você faz algo frio, frio, sem contemplação, sem reflexão, ninguém te segue. Que era antigamente no passado, o que a gente fazia para ser seguido na televisão? A gente fazia polêmica. É, barraco. Barraco. Ou usava aquelas outras saídas, bichinhos, nudez. Bunda. Exato. Nudez, sensualidade. Eram todas as fórmulas que a gente usava para ter audiência em televisão. Hoje, não. Isso funciona ainda? Funciona. Mas hoje ainda tem um outro elemento que é o elemento da reflexão. É o elemento de você mexer com quem está do outro lado. Você estabelecer essa via de mão dupla. É, porque essa coisa da reflexão, inclusive, pensando aqui num sociólogo muito famoso, chamado Palma, né? Zygmunt Palma, do século XX e começando em 21, ele dizia que, dado a saturação de informação que a gente vivia, isso já desde o final do século XX, ele está falando isso, desde os anos 90, ia ser cada vez mais importante, pessoas com credibilidade que ajudam você a entender as notícias que você está vendo. Exato. Ele falava muito dessa coisa líquida, né? É. No mundo líquido. É o mundo líquido sem apelo, né? Não tem substância. Exatamente, aí entra essas pessoas com substância. Quantas vezes eu já sou parado na rua, ou até mesmo minha família, né? Minha irmã, por exemplo, que mora no interior, me liga e falou, fala lá para o Pondé, que eu adorei aquilo que ele falou. A gente aqui em casa pensa isso também. Isso. É a terra dos jagunços, né? É, a terra dos jagunços lá, você mata só para ver a queda, o cara cair no chão. Mas então, aconteceu comigo um dia, eu vou no oftalmologista, ele faz referência à TV Cultura, a secretária dele, que tem 20 e poucos anos, faz referência a esse canal. Exatamente. Certo? Então, assim, é o meu outro canal também. Então, você tem um corte de idade que isso é muito claro. A questão é a seguinte, você acha que essa geração, então, que agora está com 25, ou seja, ela, que agora deve estar com 25 anos, quando ela estiver com 55, ela vai estar vendo televisão? Eu acho que a televisão não vai acabar, Pondé. Então, qual é essa transformação? Eu acho que é a convergência, a convergência de mídia. A convergência de mídia. A gente vê a Jovem Pan aí fazendo televisão, é uma rádio fazendo televisão. Toda vez que vem uma mídia nova, se fala que essa mídia vai acabar e não acaba. É, mas essa convergência vai, inclusive, para computador, para celular. Isso, mudam os formatos, é isso que eu estou te falando. Por exemplo, ouvir música no fone de ouvido, não mudou. Mudou foi o veículo, o produto que você usa para ouvir essa música. Era o Walkman, era o CD, não sei o que, era CD. Agora, hoje não, é tudo iPad, hoje é o celular, que você pega lá e compra no Deezer outros aplicativos de música que você põe e ouve suas músicas. Mas, assim, ao mesmo tempo, no jornalismo, existe uma discussão no jornalismo impresso, por exemplo, e na TV também, que é o formato de negócio que sustenta isso. Pois é, o jornalismo impresso está morrendo, não é porque o impresso, as pessoas não veem o impresso, é porque o impresso é caro. Sim. Banco para pagar. O papel é caro. Por que a internet pulverizou tanto? Porque o YouTube é mole colocar um conteúdo dentro do YouTube. Não tem custo nenhum. Exato, mas não tem custo, então, nem para quem pega, nem tem custo para quem faz. Exatamente. Porque, então, aí é o que eu quero dizer, assim, as redes sociais, e na publicidade isso é muito claro, as redes sociais, elas criam uma acessibilidade muito grande, uma capitalização muito grande, uma produção de conteúdo muito grande, mas sem dinheiro. Sem dinheiro. Com licidade, com mídias sociais, vai lá na lata de lixo. Você não precisa botar dinheiro, realiza. Sim, mas ela perde num negócio que é a credibilidade. Sim. Então, por isso que eu falo que os grandes veículos não vão morrer. Porque a gente sabe que ali é onde você pode extrair que realmente há uma veracidade de credibilidade. Tanto é que os veículos hoje, as TVs e os jornais impressos, quem também fez a sua estrutura nas mídias digitais, esses veículos de comunicação tradicionais, eles têm lá falando o que não é fake news. Sim. Você sempre vai ter, Pondé, alguém de uma estrutura, igual eu vou nas universidades, depois que o Supremo não exigiu mais o curso de jornalismo, para ser jornalista, eu vou nas universidades e todo mundo fala, agora jornalista qualquer pessoa pode ser. Eu falei assim, não digam isso. O dia que o mundo acabar, vai ter que sobrar um jornalista para falar que ele acabou, porque senão não tem mundo, o mundo não acabou. Você sabe o que o Paulo Francis dizia, que é por isso que o jornalista é a segunda profissão mais antiga do mundo. Exatamente. Então assim, porque você precisa da credibilidade. Credibilidade, você precisa da credibilidade. E você precisa também de acreditar em alguma coisa que está sendo dita do outro lado. Você só vai acreditar se aquela coisa for credível. Agora, voltando ao que a gente falava no começo, para você ter credibilidade então, num jornalismo que seja racionalmente independente, e aí quando a gente falava de emissoras ligadas ao governo, eu acho importante aqui no Brasil, frisar uma coisa, aqui no Brasil é muito difícil pensar a diferença entre governo e Estado. Isso. A BBC, por exemplo, é uma emissora estatal. Exatamente. Entra governo, sai governo, entra labor, sai labor, entra Tory conservador, sai conservador e a BBC. Ela é mesmo... É sempre a BBC. Por que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil? É isso que eu estou te falando. Quem aproxima mais disso é a TV Cultura. Por quê? Porque tem o conselho. Tem o conselho. O que pudesse... Eu falasse assim, o que você mudaria hoje na TV Cultura? Eu reduziria a influência do governo do Estado no conselho. Sim. Só assim você consegue ter um produto plural, extremamente plural. As pessoas vão me dizer, mas não há influência do governo do Estado no conselho. Tudo bem, não há influência direta. Mas quando você tem a metade da estrutura, a metade daqueles conselheiros fazendo parte de algum fato, ou direta ou indiretamente, da estrutura do governo, você tem gerência do governo ali interna. É porque o governo indica. Exatamente. Há uma indicação. Se você é indicado por uma pessoa, por um governo, você não vai torcer para outra coisa. Claro. Você vai defender extremamente aquele governo, senão ele te tira dali. E a grana? Como que você pode garantir uma independência da emissora que recebe dinheiro do Estado, do governo, no caso, porque muda os governos, o Estado permanece? Se a emissora recebe dinheiro do governo, como que se garante que esse governo não vai empenar o poder sobre a emissora? Se ele diz, eu vou fazer um contigiciamento de vermas, por exemplo. Ele não pode fazer... Por que não? A legislação proíbe que ele faça isso. Contigiciamento de verba. Para essa especificação da TV Cultura. Sim. Assembleia Legislativa, eu não estou muito por dentro da estrutura, mas o que eu sei é o seguinte, esse dinheiro já é determinado na estrutura governamental... Sei, sei. Há uma verba alocada para isso. Há uma verba alocada. Por lei. E que ele não pode fazer nenhuma mudança naquela verba. Ela é legal, aquela verba. Agora, o que a televisão pode fazer? Porque hoje a TV Cultura, nós estamos falando dela aqui também, metade do orçamento dela vem do governo, metade do mercado publicitário. Sim. Ela consegue ainda ir no mercado publicitário e trazer conteúdo para ela. Ela pode fomentar, inclusive, as iniciativas próprias ou independentes da sociedade. É o que precisa fazer mais para a TV, inclusive, se viabilizar financeiramente. Tem muito conteúdo produzido, Pondê, independente que poderia estar dentro da televisão, com qualidade, com qualidade, inclusive. Mas quando eu trago o mercado, o patrocinador como parceiro, num canal como a TV Cultura, eu não posso, em algum momento, trazer alguém com a seguinte pergunta? Ah, e a audiência. Se a TV Cultura, a TV Cultura deve ou não responder à expectativa da audiência? Eu acho que não. Eu acho que não. Ela tem que ter audiência, porque senão ninguém vai ver. Sim. Você tem uma TV relevante... Então, você deve querer saber se o programa deu três pontos, dois e meio, três e meio, para saber se tem gente te ouvindo lá. Eu sempre percebi isso, mas isso não deve ser o seu objetivo principal. O seu objetivo principal é fomentar tudo isso que a gente disse aqui. Sim. Fla e reflexão, educação, cultura, entretenimento com conteúdo, com qualidade, utilidade pública, etc. E nisso tudo, você fala, agora vamos ter que fazer essa coisa aí da audiência. E tem jeito. É só você mexer com os formatos. Sim. O conteúdo, por exemplo, se eu pego lá, quando eu coloco um programa para discutir educação, aí eu ponho uma hora de programa para discutir educação antes do jornal, como houve, como já houve na TV Cultura. Eu lembro. Você não vai ter audiência. Quem é que quer ficar em casa vendo educação, vendo discutir educação? Educação discuta na escola. E nem os professores querem discutir. E nem na escola você quer discutir. Agora você quer discutir em uma TV um veículo que precisa de entreter? Você não vai entreter ninguém. Agora, se você fizer um conteúdo rápido, ágil, com mais precisão, com menos tempo, cinco, dois minutos, três minutos, uma reflexão rápida sobre educação, funciona, passa. Então é mais, a preocupação tem que ser com formato. E o conteúdo, ele vem, mas você consegue pegar aquele conteúdo, dar um formato novo e aquilo dá audiência. Entendeu? E quando a gente fala de audiência, William, você que tem experiência nisso, o que você diria? Quais são os temas que você acha que dá audiência? Ou é sempre o formato que garante a audiência? Não, aí também tem temas também. O tema que dá mais audiência em televisão é o... É morte. A desgraça. Sangue. Qualquer coisa que tenha polêmica. Qualquer coisa que tenha polêmica, a desgraça, ou então você vai para um outro lado. Você pega o conteúdo de imagem, bichinhos, natureza. Bichinhos está na moda. Bichinhos está na moda, né? Então, isso dá audiência. Mas eu ainda vou mais, não existe regra assim tão fechada, entendeu? Para o que dá audiência. É, porque assim, é o conteúdo. Política não dá audiência. Tem na cabeça de todo jornalista que política não dá audiência. Só que sabendo fazer a política, dá audiência. Você sabendo levar para a pessoa, se eu estou do outro lado e vejo que aquilo é importante para mim, aquilo dá audiência. É, mas essa questão de política, por exemplo, inclusive por conta das redes sociais, não só no Brasil, a política, ela virou... Você falava num dado momento aqui que de repente os brasileiros ficaram sabendo a escalação do STF e não da seleção brasileira. Eu vi o Mário Sérgio Cortella falar isso no Jornal da Cultura, em que eu estava na bancada junto com vocês. Exatamente. ele falar isso algumas vezes. Mas assim, existe de qualquer jeito uma certa inflamação na democracia. As pessoas estão mais interessadas em política. Eu não estou nem entrando no mérito da qualidade do interesse. Se é bom, se não é. Mas que há um interesse maior, inclusive, para brigar. Por quê? Porque reflete na vida dela, no cotidiano dela. Isso que eu estou falando para você. O que é que dá audiência em televisão? O que reflete no cotidiano daquela pessoa. Por que a audiência maciça das televisões que dão sensacionalismo, por exemplo, violência? Nós temos vários exemplos de programas sensacionais. Sim, claro. Por quê? Você vai lá pegar a audiência, você vai ver que é a classe mais baixa, que ela vive aquela situação. Sim. Então ela quer ver aquilo. Ela quer saber quem matou quem na esquina. Claro. Aqui ela vive. Então o que tem? A influência diretamente na vida cotidiana dela. Então tudo, Pondé, dá audiência. O que você tem que saber é qual o formato que você vai ter, o conteúdo, como você vai trabalhar esse conteúdo. E se ele atinge diretamente ou se ele influencia diretamente quem está do outro lado. Esse é o segredo de uma televisão e nunca as pessoas, não só a televisão, como qualquer veículo de comunicação. E muita gente, ou pouca gente, pensa sobre isso. A verdade é essa. Então tem pouca inteligência sobre isso. Obrigado, Guilherme. Tem pouca inteligência sobre tudo. Essa foi boa. Vocês deram um chorinho, né? Era conversa demais aqui, né? Agora você soltou o mineiro aí. Conversa demais aqui, né? Quando o mineiro aparece... Apareceu duas vezes. O mineiro aparece aí. O mineiro aparece aí.